Todo jardim começa com uma história de amor. Antes que qualquer árvore seja plantada, é preciso que ela tenha nascido dentro da alma. Quem não planta jardim por dentro, não planta jardim por fora, e nem passeia por eles. Caminhar perto de coisas e pessoas de verdade. Desfrutar desse amor absolutamente sem fraudes. Nunca será perda de tempo. Deus mudou o teu caminho até juntares com o meu. Guardou a tua vida, separando-a para mim. Para onde fores, irei. Onde tu repousares, repousarei. Teu Deus será o meu Deus. Teu caminho, o meu será. RUT 1, 16 e 17 Você pode alertar o seu corpo. E aí Você pode alertar o seu corpo.